Olha só galera, a chefinha da chácara aqui, ó. Ei, pera aí! Aqui não é bagulho, aqui não é parte de diversão, não. Tu vai brigar com a menina, André. E aí, pronto. A bichinha não sabe de nada. E quem é que está pulando aí? Você tem que deixar ela fazer tudo. É. Oi. Vai derrubar. Vai, tira, 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 tira. Parando de mexer assim no banco da minha moto aí. Vai me tirar você. Ela está de fralda, André. Não, mas a fralda vaza. Que vaza que nada, esse bicho. Se derrubar, está por cima que a manhã tem curso de botar um pneu. A mãe dela não consegue botar o quê? Um pneu. E quanto é um pneu desse? Quinhenta. Aumentou agora essa porra. Pneu não? Mãe, tu já está engaixado com essa bicicleta, não é? Não. Ó, escuta uma coisa. Eu vou fazer o aniversário diário. E ela gosta muito de bolo fofo. Aí eu queria que você se pintasse de roxo para parecer o bolo fofo. Vai ser o bolo fofo esqueleto. O que é que tu está apertando? Olha o banco dessa menina. Está melando na roupa da menina de graça. Olha a luta do que ela está melada. Com a mão cheia de graça e tu melando a menina. Ah, derrubar! Ei! Tira a menina. Ei, tira, tira, tira. Vai se não eu. Quando eu ligar aqui eu dou uma disparada para ela e der assim na foto. Ô André, você não é doido? Eu sei que você é doido, mas não é esse ponto. A bichinha. Isso aqui é o quê? Isso aqui é gruda? Grude. Não é tu não menina. É porque está vermelho o pescocinho dela. Grude. Bora, mamãe. Dá uma acelerada. Bora. Uma baitinha, André. E quando é que liga essa festa? Só pega na banguela. Aí, olha. Menina, dá o grau. Está pensando assim. Pega aqui, minha filha. Aqui dentro. Pode pegar. Pega aqui. Ele só ensina a menina que não fresta assim. Não, não quer acelerar? A bichinha de Aira André, ela estava com saudade de tu. Não entendo. Ela falou. Tu fica ensinando a loucura. A menina está só balançando a cabeça. Feito doido. Ela anda e agora balançando a cabeça e dançando. Puxa a dor disso da mãe. Da mãe nada. O que diz que anda com a cabeça balançando? Não sou lagartixa? E por que tu ensinou a ela? Quem? Que ela só viva assim, olha agora. Balançando a cabeça. Até tu, minha filha. Será aí? Você arrebentou com o pneu já? Ela fez o quê no pneu? Furou com o bico. Esse bicão vem aí. Bem feito. Eu acho que é pouco. É bem feito. Depois sai pelo pneu daquela lata velha do seu carro ali. E está ficando rachado o pneu da tua... Ei André? Eu acho que vai explodir, olha. E é a tinta, menina. Tu pintou de preto também? Não, eu vi assim pintado já. Galera, ele pintou o portão de casa de preto e pintou a roda da bicicleta também. Não, não, não. Eu vou fazer uma reforma com o dia em. Agora, o que que dá na tua cabeça para pintar o portão de preto? E o quê? O que que tinha na tua cabeça? Não, ia pintar de quê? O portão de casa é branco, menina. Que branco? Pais. Pais. Preto. E a casa é branca? Preto é a roda escura. Preto, que aí eu vou pintar até ouvir para ninguém me ver lá dentro. Do jeito que ela é doida, eu não duvido mais não. A casa já é branca, eu vou pintar a porta de branco para quê? Tem que ficar da cor do grudão da casa, a porta. Não. É limpo. Ele pintou até o fogão de preto. Não, eu só pintei o fogão, a boca já estava já. Por que tu pintou o fogão de preto? É? É para ficar mais difícil. E assim, casa no mato assim, as cores tem que ser tudo preto. E é. Pelo que eu sei, as casas no mato tem que ser tudo de madeira, rústica. E preto. Agora preto não, preto não. Branca não mata assim para encher de terra? E agora pronto. O povo compra coisa de mata assim, é marrom, é rústico. E preto. E preto que mata. Aí ó, ó. Aí você vai pegar assim na sacoalha. Olha, olha. 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 Que namorando? Estava namorando não. Estava. Vinte dias que nós passamos viajando, tu nem namorou com ninguém? Não, estou de fera. Está de fera e ninguém quer. Estou difícil agora. Ele não é que ninguém ninguém quer. Ninguém quer. Eu não pego qualquer carro, 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 carro não. E está virando drag, carro, 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 carro. Você quase que não saía. Cai, Chica, rodinha. Cai, né, Chica? Ô Chica, eu lajei com essa bicicleta quantas vezes por dia? Não, no dia que ela não vê peça ela quebra. Ai, pô. Vai, vai, vai. Torão raio. Vai, André. Machuca a arara. Machuca a bichinha da arara. Vai. Pega aqui, Chiquela. Vai. Aqui eu vou botar um esticador de corrente que eu mesmo estou fazendo. É o quê? Vai botar o quê? Esticador de corrente. Para quê? Para roxar aí. Eu vou ver se é um esticador de corrente e serve para quê? Isso, André, não sei não. Daqui um dia tu está fabricando bicicleta, moto, né? Motobike. Nós já mandei comprar dois motores para fazer um triciclo. Um triciclo. Ai, esse é agora um triciclo e onde ele estava o bicho tudo em volta, olha só. Arara aqui, ajeita na bicicleta dele. Oê, Vani? 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 Agora eu larguei, ó. Tá vendo aí, ó. Tá pensando que aqui você tem curso também, botar mesmo uma luva. Eu não tenho curso? Não. E tem que ter curso para botar luva, é? Não. Tu fez curso de quê? Tu não sabe nem ler direito, nem falar. Não sei não. Sabe? Só quando o Gugu te ensina. Não, eu vou buscar meu diploma que eu deixei meu colega. Tu só sabe falar quando o Gugu te ensina. Não. Ave Maria, o cheiro da gasolina dele, acho que tá vencida. Enfim, você tá vendo a gasolina se vencer, Vani? Chega, eu tava ficando tonta, só numa cheirada só. Aqui é para virar bela hoje. Não é que o povo não é que escuta uma zoa de motosserra, é eu que vou enxergar. Motosserra? Parece um motosserra mesmo, essa tua bicicleta. O rasgando tá para você escutar de longe. Ah, Vani? Nem zoa, não zoa. Antes de ontar da noite, tu tava aqui feito um louco, correndo para um lado e pô. Tu acha que eu não escutei, não? Sete horas da noite? Sete horas da noite. Nessa bicicleta, correndo aqui na maior zoada. Essa é a menina que te bota dele. Cadê? Dá para gravar dois vídeos para pegar. Era tu mesmo, Chico? Que a menina daqui para e pega. Ah, não foi você que ligou hoje, não? Hoje? Ah, eu liguei hoje, mas hoje não. Tira o ovo da boca, André, para falar. É que tu... O povo não entende nada. Oxe, aí fica pedindo para me traduzir o que tu fala. Traz luz. Como é que tu fala? Galera, papo. Galera, quando vocês veem aí no Instagram de André, ele falando certinho, é o Google que escreveu para ele, não é ele não, que ele não sabe escrever nem o nome dele. Não, sei não. Sabe não. Não, sei não. Então diga aí como é que escreve o seu nome. A-N-D-R-E, um cicloflex em cima do E. L-U, o L tem que ser minúsculo. O I, o S tem que ser maiúsculo. E o P-R-E, R-I-E-R-A. Pereira? Não é não? Qual é o que tem que ser minúsculo e qual é o que tem que ser maiúsculo? Ah, já falei já. Tu não sabe nem por que tem que ser maiúsculo, tem que ser minúsculo. Não, sei não. Então diga por que. Vai, explique. Eu quero saber também que eu não sei não. É porque, deixa eu ver aí. Ah. O professor me falou. Diga aí. Por que tem que ser maiúsculo? Porque maiúsculo está dizendo maravilhoso. E o minúsculo está... Tu sabe por que, Chico, tem que se escrever com a letra maiúsculo? Aham. O nome de André? É porque a última palavra é grande. Não, é porque ele é doido mesmo. Toda a letra tem que ser maiúsculo. Todo nome de pessoa, de cidade, tem que se escrever primeiro com a letra maiúsculo. André... Ah, e a minha... Não, você falou. Minúsculo. Por que a tua é minúsculo? É minúsculo. É não. Só se você quer que seja assim, mas não é isso na escrita. Não, então é meu cartório. No teu cartório? Sim. Tu tem até um cartório. No meu registro de cartório. Ah, pois é raro. É raro o quê? Foi você que escreveu. André Luiz Pereira da Silva. Ah, pois é com minúsculo. Não, é não. Não. André, o A é o maiúsculo. O resto é minúsculo. Filho só. Tu era que saia para a escola para pegar a farda e comer nas cantinas. Olha, como o lanche era bom. É danone com pão. E ainda é o quê? Pão com óleo? Não aperta não, minha filha, para não estragar. Não pode nem apertar. Não. Ave Maria. Ele continua apertando. Vai apertar os pneus do teu carro. É um caqueado da peste nessa bicicleta. Tu é doido, amor. Olha. Eu pensei que tu tinha mudado, André, algum corpo. Mas continua a ser o dono do mesmo jeito. Não, não mudei não. E tu mudou o quê? Diga aí. Filho que eu botei zero. Aonde? Montou que eu mandei fazer lá. Já está toda ralada, ó. Ah, eu mandei fazer na ronda, que adianta até o corpo vermelho ainda. Na ronda? A gente só faz na ronda, meu. Como é? O nome que eu ainda botei é o adesivo. Eita, gambiarra da peste. Aí, dona morronda. Aí, ronda. Tu está fazendo propaganda da ronda e a ronda não está dando nem os coros da tua bicicleta. Não, propaganda. Mas quem é roubedor está a bicicleta? Toma, morroca. Está arrombando adesivo por aí, né, Chica? Está pegando da minha. Ah, a bicicleta não tem nome de ronda. Agora a de Chica está mais nova do que a tua. E a de Chica eu nunca vejo ela arrumando. O quê? Mas a que arrumei é eu, ele não sabe. E tu a que arruma a bicicleta dos dois. A de Chica é toda novinha, ó. Novinha não. Está mesmo. Agora a de André só vai vir caliçada. Caliçada que está suja quando eu cortei lá, mano. Estou cheio. Tu não deslabou para o lava jato ontem? Mas depois que você lava a jato... Mas, André, se eu fosse trocar era mais Chica. A de lá dele está mais nova do que a tua. Os pneus da dele estão até mais bonitos, olha. Os pichão. Pichão o quê? É, está mais bonita do que a tua. A tua é cheia de gambiarra. Cheia de gambiarra, velho. É filme todo canto. É plástico queimado aqui, ó. É revisão, menino. Quer revisão, boca aberta? Boca aberta. E essa chinela do remédor em cima, foi? Olha, ele com pena de comprar. O meu, a sandália não tem uma gambiarra. Não, não sei aqui não. Olha o que quiser não. Ai! Já que a gente... Já que a gente... Eu vou comprar o ar hoje, ainda vou ficar rodando com ela. É cheio de... Olha a sandália dele, minha gente, ó. É cheio de arame embaixo, é... É, empanê, mano. É, empanê. Empanê. O chiquei disse que esse colar dele, ele achou num lixão. O teu também foi? Não, esse meu aqui foi caro. É, meu. Eu vou botar o apelido de vocês Tico e Teco. O que? Os dois andam juntinho, Tico e Teco. Vamos.